Alô, 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 planeta Terra, alô, 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 sejam todos muito bem-vindas, olha só, estou de volta, agora de host, foi promovido, promovido, é isso, a pessoa não vem trabalhar faz dois meses e ainda é promovida, mas enfim, estamos aqui para mais um episódio, eu sou o Caramelo, eu sou o Marques, e a gente está com uma convidada hoje, uma professora que foi professora de todo mundo, acho, da equipe, é a professora Marta Marandino, por favor professora, se apresente. Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem, você está bem? Tudo bem. Então, acho que você já falou meu nome, né, sou a Marta Marandino, sou bióloga, trabalho aqui na Faculdade de Educação da USP, na Universidade de São Paulo, lá eu dou aula das disciplinas da licenciatura e da pedagogia, nessa área de metodologia do ensino de ciências, principalmente, e minha área de pesquisa tem sido esse tema da educação nos museus, os museus de ciências, a divulgação científica dentro dos espaços dos museus e os espaços não formais de uma maneira geral. Acho que é isso, não sei se vocês querem saber mais alguma coisa. Querer é, acho que sim, mas... A professora Marta, que é, já nos trombamos muito na minha graduação e pós-graduação, fez parte da minha banca de qualificação, muito parceira. Então, o episódio de hoje vai ser sobre os museus, principalmente pensando nele enquanto espaços educativos, certo? Que é o tema de pesquisa da professora Marta. E a gente pensou, primeiramente, nesse episódio, faz bastante tempo que a gente pensou, por causa dos incêndios que tiveram, né? Principalmente o do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que foi em 2018, mas também tiveram outros. Por exemplo, o do Instituto Butantan, que foi em 2010, que acabou queimando o acervo de cobras tropicais, um dos maiores acervos de cobras tropicais do mundo. O do Memorial da América Latina, que aconteceu em 2013. O Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu em 2015, que acabou queimando boa parte do acervo, que, por sorte, ele era também virtual, então boa parte se manteve de maneira virtual. Então, o museu conseguiu ser reaberto. O museu está reabrindo, acho que agora já reabriu. Acho que reabriu recentemente, né? É, então estava para reabrir agora mesmo, né? Porque foi um incêndio que destruiu o espaço lá, ele ficou fechado há um bom tempo. Então, a gente queria trazer esse debate sobre o museu, mas pensando para além da questão da pesquisa biológica com museus, que é um tema que a gente também gostaria de fazer, mas pensando nele como um espaço educativo, né? A relação do museu com o visitante ou com o acervo dele. Tudo bem? Então, bora para o episódio? Então, Marta, acho que antes da gente começar a falar do museu enquanto espaço educativo, acho que é bom a gente tentar entender o que define, então, o museu. Qual a diferença entre um museu, por exemplo, e um espaço, um centro de ciência, ou um parque, ou um zoológico pode ser considerado um museu? O que é uma característica que une essa instituição chamada museu? Eu acho que você já começa fazendo uma pergunta, assim, bastante complicada, né? E quando eu digo bastante complicada, não é complicada só para mim, né? Por exemplo, a questão da definição de museus, eu quero dizer, né? Que é um tema, um termo, uma ideia, um conceito, uma instituição, cujas delimitações sobre o que ela é, ou mesmo o entendimento sobre o que faz parte dessas diferentes instituições que existem, né? Faz parte dessa etiqueta museu, né? Não é muito simples de definir, né? Eu acho que a maior prova disso é que, no ano passado, no encontro do órgão internacional de museus, existe um órgão, né, que a gente chama do ICOM, né? O Conselho Internacional de Museus, que faz encontros periódicos, né? E o encontro do ano passado, ele tinha como principal objetivo formular uma nova definição de museus, exatamente porque, muitas vezes, se tinha desafio de dizer o que instituições pertenciam a essa ideia, né? E não se conseguiu chegar a um consenso no encontro, né? E até hoje esse tema está sendo discutido, né? A ideia é que isso passe por um período de discussão nos diferentes comitês que fazem parte desse órgão, e essa discussão está acontecendo, inclusive, aqui no Brasil, nesse momento. Ou seja, né, como é que eu vou dizer para você o que é um museu se a comunidade inteira de museus, né? Não sabe muito bem ainda o que é, né? A definição que está hoje, vamos dizer assim, que é consensual, que é aceita, né? Ela diz mais ou menos que os museus são instituições não lucrativas que seguem o que a gente chama de uma cadeia museológica, que seria desde a coleta dos objetos, a salvaguarda desses objetos, então o cuidado, a pesquisa, a investigação em cima desses objetos, e a extroversão deles, né? Que é essa dimensão mais ligada à divulgação, à educação, à ação cultural. Então, assim, um museu, vamos dizer assim, completo e tradicional, ele deveria ter todos esses elementos ou essa cadeia toda completa. No entanto, ao longo do tempo, o que foi acontecendo é que muitas instituições que, ou, por exemplo, tinham um acervo, mas não necessariamente faziam pesquisa, seja porque não conseguia, porque não tinha financiamento para isso, não tinha equipe para isso, seja porque isso não era um aspecto valorizado ali naquela instituição, ou, por exemplo, não tinha a parte de divulgação, de extroversão, de acesso ao público, não podia ter acesso a essa instituição, ela mesmo assim continuava sendo chamada de museu. Ou também o contrário, assim, os espaços que não são espaços que guardam coleções, mas que trabalham com conceitos, ideias de um determinado campo de conhecimento, por exemplo, as ciências naturais, a biologia, né? E tem educação, ação educativa envolvida, também acaba sendo intitulado, com o passar do tempo também, de museus. Ou seja, o que acabou acontecendo é que não necessariamente as instituições têm toda a cadeia, todas as etapas da cadeia, para poderem serem consideradas museus, na definição que é hoje aceita, vamos dizer, mais consensual. Então, tudo o que você falou aí, que você falou centro de ciências, zoológico, no nosso caso, da biologia ou das ciências naturais, os jardins botânicos, zoológicos, centros de ciências, parques, unidades de conservação, teve um momento, inclusive, que a definição de museu que aparecia nesses órgãos, as unidades de conservação estavam dentro, né? Porque as unidades, elas, não só, elas têm, muitas vezes, os centros de visitantes, então, vamos dizer assim, elas eram espaços. Dentro da unidade tem um espaço, que é como se fosse um museu dentro do espaço, muitas vezes é chamado de museu, né? Ah, o Museu da Unidade de Conservação, né? Ele tinha esse nome de museu, porque aí tinha uma exposição sobre... Com o histórico, né? Da unidade, do parque... É, exatamente, sobre o que acontece lá, a pesquisa, às vezes, que é feita, e, além disso, a própria pesquisa que é feita na unidade de conservação, porque uma das coisas que define uma unidade de conservação é o desenvolvimento de pesquisas que são feitas nela, né? Então, ela também, de uma certa maneira, entra nessa definição. Então, a gente atualmente trabalha com uma ideia de que museu englobaria todas essas instituições, mas, volto a dizer, esse é um tema que está em discussão nos órgãos. É interessante pensar que os museus, ou o que a gente considera museus atualmente, eles não partem de uma definição prévia, né? Não é uma coisa que, assim, ah, existem museus e vamos criar museus. Vão aparecendo e se encaixando nessa definição várias instituições que são históricas, né? Por exemplo, um zoológico, ele não surge no mesmo intuito de uma coleção de uma museu de zoologia, por exemplo, que são os animais de coleta mesmo. Eles têm uma origem diferente, né? Um voltado mais para entretenimento e outro para pesquisa, mas que, ao passar do tempo, vão se encontrando aos poucos. Eu acho isso bem interessante. É, mas os zoológicos, na verdade, na história dos zoológicos, não é bem o entretenimento que está na origem, né? É a coleção de animais. Claro que era para o público, de uma certa maneira, olhar, mas isso também está desde a origem dos museus, porque desde os gabinetes de curiosidade, que são com as coleções particulares, elas eram vistas pelos nobres, pela nobreza, por quem participava daquele grupo. Então, assim, os museus, eles, mesmo na sua origem, eles sempre tiveram uma dimensão de dar a vir para algum grupo de pessoas, né? E os zoológicos também. Eu acho que os zoológicos, e aí os zoológicos e os jardins botânicos, eles acabam tendo um elemento interessante, porque eles começam a se aproximar mais ainda dos museus, da ideia de museus, quando eles assumem também a questão da conservação, né? E aí se articula com a dimensão da educação ambiental, porque é um período que a educação ambiental também começa a ser, não só valorizada, mas também crescer como campo de conhecimento. E aí você tem uma função do museu, desculpa, do zoológico, do jardim botânicos, que é, além de ter coleções, de ter pesquisa sobre essas coleções, no jardim botânicos até a questão da pesquisa é mais clara, mas no zoológico não era tão clara, né? A pesquisa em cima dessa coleção. Até dependendo da área também, porque não é pesquisa biológica, mas de certa maneira é, porque tem comportamento sendo estudado dentro do zoológico, já tem uma série de áreas de conhecimento que interessam e usam o zoológico como campo de pesquisa. Mas essa é a ideia também da divulgação, da educação preocupada com a dimensão da conservação, da biodiversidade. Então acho que essas coisas vão se encaixando também, os jardins botânicos e os zoológicos acabam se aproximando da ideia de museu hoje, porque também a ideia de museu evolui, ao mesmo tempo que estão acontecendo essas coisas, essa concepção de museu também desenvolve. Então tem os museus, começam a aparecer os museus interativos, e a gente está falando dos anos 60, mais ou menos no mundo inteiro, aqui no Brasil um pouquinho mais tarde, mas é mais essa preocupação com a experiência do público. Por isso que essas instituições também acabam tendo uma, vamos dizer assim, uma semelhança, em termos de papel social, de objetivo, de função, apesar de suas especificidades, porque no fundo também cada uma delas tem características que são únicas também, que não se comparam entre elas. Seja na coleção, seja no espaço que tem que ter, o jardim botânico, não é o mesmo espaço de um museu fechado, pela própria concepção. Marta, você falou também dessa mudança que você teve dessa experiência do visitante, ou essa concepção de qual que é a experiência que o visitante deveria ter em um museu, você falou dos anos 60, dos museus interativos, pode falar um pouquinho mais para a gente, como que isso vai mudando ao longo do tempo, quais foram eventos ou momentos que teve alguma mudança mais, sei lá, mais... Substancial. Substancial. Então, assim, acho que uma coisa importante da gente pensar é que, como eu disse, os museus, desde a sua origem, mesmo quando não se chamava museu, eram coleções particulares, desde a criação dos gabinetes de curiosidades, que a gente chama, como é que são os primeiros lá no século XVI, a origem dos museus, assim, os museus sempre tiveram público, sempre teve gente que foi visitar coleções, então as pessoas colecionavam, porque também, porque os objetos eram forma, é uma forma até hoje de poder, ter objetos tem um significado social, sejam os objetos que vinham naquele momento das... Quer dizer, na verdade, naquele momento, as coleções ainda eram coleções muito voltadas às artes plásticas e tudo mais, mas depois começa... E aí, andando um pouco mais na história, vou dar pulos aqui históricos, mas, assim, quando começam a ter as grandes navegações, começam a chegar objetos naturais e também culturais de vários lugares do mundo, na Europa, estou pensando na Europa nesse momento, saídos daqui, inclusive, do Brasil, e das Américas e de outros lugares também, índios e tudo mais. E esses objetos começam a chegar e fazerem parte de coleções privadas, particulares. E essas pessoas que detinham essas coleções, elas convidavam outras pessoas para ver, convidavam porque isso era uma forma de mostrar que você tem poder também. Tinha aí uma dimensão educativa, então a gente diz que a dimensão educativa está presente no museu desde a sua origem, mas, obviamente, a gente não pode dizer que o que a gente está chamando de educação hoje nos museus é semelhante a isso que estou falando para vocês, o que acontecia nesse momento. É claro que, quando você está trazendo um objeto de uma cultura diferente, na hora que o próprio dono daquela coleção apresentava aquele objeto, falava sobre ele, ele está dando uma informação. Então, nesse sentido, você tinha, mesmo que de uma maneira bem informal, você tinha um processo educativo, porque, por meio dos objetos, se trazia informações, ideias. E essa troca de informações e tal eram dos nobres, que eles tinham a condição de fazer, e eram para nobres também? Com certeza. Então, essa reivindicação do status era entre a mesma classe. Sim, com certeza. Isso muda, na verdade, entre o século XVIII, mais ou menos, com a Revolução Científica e com, aí sim, a constituição de uma ideia de museu em uma perspectiva mais científica, porque ali a gente tem também, em paralelo a isso, o desenvolvimento das ciências naturais, principalmente da história natural, e começam a ser armazenadas as coleções com uma preocupação mais científica mesmo. E aí os marcos disso, no caso nosso, da biologia e da história natural, é o próprio Linneu, a sistemática do Linneu, que começa a ser pensada uma ideia de classificação, de organização no mundo natural. Claro que isso já vem bem diante, Aristóteles e tal, não sei o quê, mas nessa hora, esses objetos que estavam em alguns dos museus europeus, alguns dos naturalistas, começam a pensar formas de organização desses objetos, ou desse mundo, na verdade, do mundo natural, muito observando esses objetos, observando o próprio mundo, mas também os objetos. E aí também, nesse desenvolvimento das ciências naturais, a gente chama esse momento da criação dos museus científicos no sentido de que não eram mais as coleções privadas ou coleções desestruturadas, desorganizadas. Mesmo nos gabinetes de curiosidades, a gente vê imagens, reproduções de gabinetes de curiosidades, a gente vê alguns que têm algum tipo de organização, que têm algum tipo de... Mesmo que em caixas, meio que em lugares, tinha lá o que era, por exemplo, artificial e natural, já tinham divisões, mesmo com as ideias de Aristóteles que já estavam sendo ali colocadas. Então, também não é que não tivesse nenhuma organização nos gabinetes de curiosidade, mas uma organização com viés mais científico, que, óbvio, de uma ciência daquela época, ela é mais para o século XVIII e, vamos dizer assim, o século XIX é o auge disso, porque também é um momento importante na história da ciência, onde a gente tem aí, sim, os museus científicos. E, do ponto de vista da biologia em especial, aí você tem toda a questão do trabalho do Darwin e de outros também, vários outros, Wallace e outros, vamos dizer assim, naturalistas e cientistas que começam, inclusive, viajam. É muito interessante, se alguém tem vários livros sobre a história do Darwin e do Wallace, que mostra eles fazendo as viagens naturalísticas e mandando as coleções para os museus europeus, os objetos que eles estavam coletando lá. E os técnicos lá tentando organizar, olhar e classificar esses objetos. E aí o desenvolvimento da teoria evolutiva, nesse momento, também tem uma influência muito grande dentro dos museus. Então, a gente tem aí os museus, vamos dizer assim, no século XVIII, muito centrados numa ideia de classificação muito mais próxima do Linneu e, ao longo do século XIX, o desenvolvimento da teoria da evolução e, no final do XIX, já início do século XX, uma dimensão mais também no desenvolvimento da questão da ecologia, começa a ter uma preocupação mais com esse olhar para a natureza de uma outra maneira, de uma maneira mais... Ainda não sei se a gente pode chamar de conservação, talvez seja meio cedo para falar de uma ideia de conservação, mas uma preocupação em entender essas relações entre os organismos que a ecologia marca. A gente tem até um gráficozinho que a gente monta isso, que tem um lado de influências na história dos museus, eu estou falando especificamente dos museus de história natural, que tem a ver com o próprio desenvolvimento da ciência, e, no caso, das ciências naturais, da história natural barra biologia. E tem um outro lado de influência que tem a ver com esse aspecto que você tinha falado que está mais relacionado com o público e com o que a gente pode chamar de, hoje, de educação e comunicação. Ou seja, como eu falei, o público está dentro do museu desde sempre, mas é no século XIX, principalmente, no século XVIII, principalmente com a Revolução Francesa. Estou pensando na França em especial, com a questão da burguesia assumindo um papel forte e de poder na sociedade. Você também tem a burguesia reivindicando esses espaços que eram espaços da nobreza como espaços públicos que deveriam ter acesso a todo cidadão. Claro que o cidadão é burguês. Nem todo cidadão é cidadão. Exatamente. Mas o que vai acontecer é que a burguesia começa a entrar nesses museus, tanto que tem uma história clássica que eu sempre conto nas aulas, vocês já devem ter ouvido, que é a história do Lamarck no Museu de História Natural de Paris, incomodado. É um texto de uns brasileiros que trabalham com a história da ciência e o Lamarck estava incomodado com esses desocupados que ficam entrando no museu, atrapalhando, falando demais, atrapalhando, olhando os objetos, porque naquele momento você não tem uma separação entre coleção e coleção de pesquisa e coleção exposta ao público. A coleção que ele estudava era a coleção que estava ali. E a burguesia começou a entrar e visitar o museu. E o Lamarck reclamava, como até hoje os colegas já acontecem. Muitos museus os cientistas acharam que um monte de escola entrando fazendo barulho atrapalha o museu. Isso já acontecia lá com o Lamarck. Só que o Lamarck estava passando lá com as cicatas dele trombando em todo mundo. Imagina uma excursão de escola e o Lamarck. Não sei se tinha uma excursão de escola naquela época, mas tem umas representações que aparecem em famílias. E naquele momento também, uma coisa que acontecia muito, as academias científicas começaram, porque essa questão da divulgação também começa a ser forte entre o 18 e o 19. Então, as academias científicas da área de física, de química, começam a fazer muitas comunicações para o público sobre a ciência. Muitos dessas... Tinham os debates entre cientistas, mas também tinham as aulas abertas para o público ver. Antes, até, em países como a Holanda, você tem as dissecções públicas, as pessoas faziam dissecção de corpos, em geral, eram os ladrões, o pessoal que estava preso que eram uns corpos que eram dissecados publicamente. tinha toda uma... Entre o 18 e o 19, tinha toda uma preocupação que essas informações pudessem chegar a um público maior. A ideia de divulgação já está aí colocada nesse momento. Então, os museus também abriam para essas palestras, para essas aulas. A burguesia ia. Temas de interesse. na época. Para além do desenvolvimento da própria ciência, você tem aí um desenvolvimento, vamos dizer assim, do ponto de vista mais social, político, de ocupação de determinados grupos sociais, de determinados espaços sociais, entre eles os museus. E aí você tem... Eu acho que o final do 19 é um marco nisso, porque aí você tem realmente uma preocupação, o início de uma preocupação assumida mesmo de que o museu, ele tem um papel de informação e de educação. Isso também tem muita influência das exposições universais. Começam a acontecer... Elas já vinham acontecendo as exposições universais há muito tempo, que são essas exposições em que todos os países se encontravam em um determinado país para mostrar as suas... as suas grandes feitas do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da indústria. isso em paralelo à Revolução Industrial, as exposições universais são no contexto da Revolução Industrial. O lugar das exposições universais, quando começavam a ter os aparelhos, os instrumentos que eram desenvolvidos, que aí já tem tecnologia e ciência acontecendo, nas feiras, começaram a ter mediadores, pessoas que explicavam esses aparelhos, esses instrumentos para as pessoas. E daí também começam a se desenvolver propostas educativas para as exposições universais. Esse movimento entra também dentro dos museus, que começam a se preocupar também de que uma visita não era só alguma coisa que era uma intenção do público, mas também que, de alguma maneira, aquele espaço tinha que se preparar e aí as exposições organizadas para que as pessoas pudessem ver e aprender alguma coisa ali. Obviamente, isso se define mais claramente no século XX. E aí, eu diria que o início do século XX, essa ideia de educação, ela se fundamenta, se organiza, se fortalece e, nos anos, sei lá, 30, 40, também começam a receber muito aporte do desenvolvimento das teorias de conhecimento, do campo do conhecimento também. Então, as ideias sobre conhecer, aprender, que vai acontecer nesse momento é que as ideias sobre o que é ensino, o que é aprendizagem, como é que os indivíduos aprendem, como é que se dá a relação com o conhecimento que está posta para o campo da educação de uma maneira geral naquele momento e, claro, na escola que está sendo desenvolvido, começa também a influenciar os próprios museus. então você tem e eu acho que o marco forte disso são os museus interativos. Eles, na verdade, começam de uma maneira mais... Se você pensar que o primeiro museu interativo é o Datmuseum lá na Alemanha, que ele começa a colocar os aparatos interativos do tipo apertar botão. Então, tinha do lado ou uma miniatura ou alguma representação, uma maquete de como é que aquilo funcionava. Então, não era mais só mostrar o objeto, mas era também explicar o funcionamento daquele objeto. E, eventualmente, começaram também o desenvolvimento da própria tecnologia, começam a ter aparatinhos de apertar o botão e ver como é que aquilo funciona. Então, esse é o primeiro movimento em direção à interatividade. E, indo mais para frente, aí a gente entrando mais para os anos 60 mesmo, 50, que aí você tem toda uma discussão no campo da educação e do ensino de ciência de uma maneira geral com uma preocupação já mais clara do ponto de vista da aprendizagem, rompendo uma ideia de processo de ensino-aprendizagem que é mais tradicional, que é mais unidirecional, que é mais passivo, para uma ideia mais de aprendizagem ativa, que é importante a participação, envolvimento do aluno na aprendizagem. Isso também começa a influenciar os museus, de que também só ir visitar, olhar e observar parece que não dá conta de um processo educativo. E aí os museus, surge uma nova modalidade de museus que a gente chama de centros de ciência, no caso das ciências naturais, que é que esses museus surgem aí já com uma, vamos dizer assim, já fundamentados em teorias de aprendizagem mesmo. Então, a ideia de colocar ali o objeto interativo não é só mais para demonstrar um fenômeno científico do ponto de vista de saber como funciona aquele aparelho, mas é também com uma finalidade de que as pessoas aprendam como funciona e aprendam o conceito científico que está envolvido ali naquele instrumento, naquele aparelho, naquele fenômeno. Tanto que tem autores que vão dizer que você tem uma mudança aí de um foco no objeto para um foco nos fenômenos científicos. Então, a questão não é mais o objeto em si, mas é o fenômeno que a gente quer representar. Então, eu posso fazer um aparato qualquer que não é a máquina, a vapor, mas eu vou fazer qualquer tipo de representação, de instrumento, de objeto que represente o fenômeno, por exemplo, da evaporação. Sei lá, né? Porque o que eu quero apresentar é o fenômeno, não é o objeto funcionando, né? Então, eu vou desenvolver qualquer aparato que represente ele. Então, os centros de ciências começam a ser desenvolvidos nessa perspectiva. Passa a ter uma preocupação mais conceitual de processo, né? Científico, do que só, como se fosse só uma curiosidade, assim, ah, essa daqui é a máquina a vapor. Sim. Mas aí, processo no sentido ainda da ciência, de como a ciência funciona, né? Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente usa essa expressão de uma preocupação com o processo da ciência no sentido da história da ciência, né? Porque isso já é a outra fase. Eu diria uma fase mais recente. Tá, entendi. Só uma coisa que eu acho, sei lá, acho interessante é que nesses centros de ciência, né? Que tem o fenômeno acontecendo, ele funciona muito bem pra física, né? A gente consegue ver fenômenos físicos, eles são mais imediatos. Eu não consigo pensar nessas interações ou nesse tipo de aparato voltado pra biologia, por exemplo. Não sei, eu não vi, assim, se tem um exemplo de alguma coisa que seria um... Aperta aí, acontece alguma coisa só que consiga explicar algum fenômeno da biologia? Porque são coisas que demoram uma escala de tempo maior do que da física, né? Da física você pode provar gravidade, magnetismo, eletromagnetismo, que é super legal, né? Você bota a mão ali naquela bolona, seu cabelo arrepia, é super divertido. Aí eu sempre fico pensando, acho que eu não lembro de ter tido contato, porque eu era uma criança que ia muito nesses museus, adorava ficar brincando, e aí eu não lembro de ter tido muito contato nesses... Toca, faz alguma coisa e tem uma resposta dentro da biologia. Então, essa tua questão, ela ficou muito clara comigo quando eu comecei a entrar pra esse mundo dos museus. Eu comecei a trabalhar com... me formei, fui... Logo entrei para... Sempre trabalhei com a área de educação, trabalhei um pouquinho com pesquisa básica, mas sempre tive interesse pela área de educação e já comecei a dar aula. E, em determinado momento, depois do meu mestrado, eu fiz o meu mestrado com formação de professores, e, num momento assim, eu entrevistei algumas pessoas do meu mestrado que depois foram... Trabalhavam em museus e em órgãos de divulgação, porque alguns lugares de divulgação científica fazem formação de professores. Eu trabalhei com formação continuada no mestrado. E uma pessoa dessas, em particular, que trabalhava, na época, no Museu de Astronomia, me convidou para trabalhar no Museu de Astronomia. Então, eu comecei... Eu era professora da escola e também comecei a trabalhar no Museu de Astronomia. E eles queriam... Porque eles queriam um biólogo. E por que eles queriam um biólogo? Porque eles tinham, além da exposição com algumas coisas interativas ligadas à astronomia e física, eles tinham um programa que era o Brincando com a Ciência, que era de aparatos simples e de baixo custo e de coisas do cotidiano para... Num domingo, eles sempre tinham Brincando com a Ciência uma vez por domingo para desenvolver coisas mais da biologia. E eu passei alguns meses me sentindo uma pessoa muito incompetente, porque eu não conseguia pensar muitos aparatos ou ideias científicas na mesma lógica de principalmente causa-efeito e uma relação tempo-espaço do fenômeno acontecer, que eram os fenômenos que vocês citaram, que são os fenômenos não é nem de toda a física, é da mecânica. Essa questão começou a me provocar durante esse trabalho no museu e eu comecei a fazer meu doutorado e essa questão cresceu no meu doutorado. Eu discuto isso no meu doutorado, que você está levantando, porque eu comecei a ir nos museus, visitar os museus interativos e o que eu comecei a ver? Que a biologia que aparecia nos museus interativos, quando a biologia aparecia, ela aparecia no texto, ela aparecia no modelo e a parte interativa do fenômeno biológico era a física do fenômeno biológico. Então, eu tinha, por exemplo, o olho num centro de ciências ou eu tinha a locomoção, que eram fenômenos biológicos do corpo humano. Aí você tinha uma maquete do olho, você tinha um monte de explicação sobre como funciona o olho, mas aí, na hora que entrava lentes, aí você tinha um aparato interativo. Mesma coisa com a locomoção, você tinha lá um modelo do homenzinho parecido que estava andando, você tinha a explicação do que é a locomoção, aí você tinha a bicicleta para as pessoas andarem e fazerem transformação de energia, às vezes, também tem essas coisas. Então, eu comecei a perceber, fui fazer uma bolsa sanduíche fora, não sei o quê, comecei a visitar muito o museu interativo e isso era uma coisa que era recorrente. Dificilmente eu tinha a biologia numa lógica de interação. Então, assim, não que não seja possível, vou dar um exemplo para você, que é um exemplo até bem clássico de sala de aula e que pode ser reproduzido num museu, o pulmão de copo. Você tem um modelo que você pode fazer de uma maneira interativa que ele está representando um fenômeno biológico de como é que a respiração acontece ou a parte mecânica da respiração acontece dentro do corpo. Só que não é o fenômeno, ele é um modelo todo por analogia, que é diferente de você pegar um carrinho e correr. Quando você está botando um carrinho para correr, é movimento. Claro que eu estou fazendo um experimento, posso fazer um experimento, não é a mesma coisa que eu tiver o carro correndo na rua, não é a mesma coisa, ele é um experimento. Mas ele, o que está acontecendo com esse carrinho de brincadeira é o mesmo fenômeno. Só que reduzido. Só é uma escala menor de espaço. É o mesmo fenômeno. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas é o fenômeno. O pulmão de copo não é o fenômeno. Enfim, o que eu quero dizer para você é que os museus, e isso é uma das críticas feitas aos centros de ciências, os museus interativos, é que eles se adequaram muito a um tipo de fenômeno. É um fenômeno da física, da mecânica, porque também a teoria da relatividade não está nos museus. Muitas coisas da física contemporânea é que não estão nos museus, porque também implicam em escalas, em tempos, em modelos ou de uma complexidade ou de um tamanho muito difícil de ser representado. por isso que, na minha tese, eu defendo uma ideia de contemplação e de observação, que parece hoje com essa discussão dos museus interativos. As pessoas têm uma certa, desde os anos 60, 80, uma certa euforia que os museus interativos são mais legais. É claro que tem um apelo junto à juventude, esse tipo de museu. Não estou negando isso. mas a gente tem que tomar cuidado para não embarcar nisso, porque a gente vai valorizar ou vai favorecer uma ciência. E tem alguns fenômenos e algumas ciências que essa linguagem não é adequada para ser representada. Daí a minha defesa aos dioramas até hoje, porque apesar deles serem coisas estáticas e representações, eles são modelos interessantes para representar alguns fenômenos biológicos. e não são todos os fenômenos biológicos que a gente vai conseguir representar nessa relação causa-efeito tão rápida no tempo e no espaço. Bom, a gente já falou então do conceito, uma tentativa de concepção de museu, uma tentativa de... Falamos no histórico também, falamos de como foi mudando essa relação entre o museu e o visitante. Acho que agora a gente pode falar mais da parte da pesquisa dentro dos museus com esse olhar para o visitante ou com esse olhar para o museu enquanto um espaço educativo, que acho que a área de pesquisa da professora Marta pode contribuir aqui na nossa discussão. Então, Marta, como que é pesquisar o museu enquanto um espaço educativo? É interessante assim, eu ia fazer um comentário de que também, só para fazer um gancho com o que a gente tinha falado antes com relação à história dos museus, essa questão da valorização da educação dentro dos museus, ela também teve uma razão política no sentido de que chega um determinado momento também que essas instituições, aí eu já estou falando já final do século XX, essas instituições, na verdade, meio do século XX, porque isso até tem um gancho com a questão dos incêndios também, que essas instituições começam a ser instituições muito difíceis de serem sustentadas pelos estados, em qualquer lugar do mundo. Então, essas instituições, pensando nelas como lugares principalmente de pesquisa e de coleção, e de salvaguarda de coleção, e o que começa a acontecer é que o educativo dos museus, as ações educativas, elas começam a valorizar uma outra função importante, que é a função social dos museus na relação com a sociedade. Então, é muito interessante porque nos anos 90 o que acaba acontecendo e a entrada nos anos 2000 é exatamente um movimento na Europa antes, eu diria até os 80, 70 e tal, mas já era uma preocupação de valorizar a educação nos museus como maneira de manter os museus ainda recebendo dinheiro do Estado, dos diferentes Estados, porque aí você garante que com o apelo da educação, as escolas visitando, o público visitando, você consegue o dinheiro para as outras funções que é a pesquisa, que é a guarda do acervo e tudo mais. E aí, isso cresce muito no século XX, e até hoje os museus têm sido espaços cada vez mais de muita visita, e especialmente com relação às escolas. o público escolar é um público que visita muito museus em todos os lugares do mundo. Acho que o mínimo das estatísticas é em torno dos 50%. No mínimo, 50% de público é público escolar. Claro que isso depende um pouquinho do tipo de museu, de onde ele é, do lugar que ele está, mas mais ou menos os grandes museus é isso. Até estatísticas de 70%. No Brasil, as estatísticas vão às vezes para 70% de público escolar e o resto de outros públicos. Então, por que estou falando isso e querendo fazer aponte com a pesquisa? Com a valorização também da educação dentro de museus, começa a ter uma preocupação. Primeiro, uma ideia de que o museu é um lugar de educação. Mas será que é mesmo? Começa a se questionar isso. Mas o cara vai lá, visita uma hora, ele aprende alguma coisa. Então, começa a ter uma preocupação. É claro que a pesquisa nos museus não é só sobre a questão se aprende ou não, mas na área de ciências naturais isso passou a ser uma linha de pesquisa muito forte. Estou falando aí dos 80, 90, que também na área de ensino de ciências também tem um reflexo da área de educação e de ensino de uma maneira geral. E começa, então, a ter muitas pesquisas nos museus preocupadas em responder essa pergunta. Afinal, acontece a aprendizagem ou não dos museus? Tem outros tipos de pesquisa também, se o público, que tipo de público que visita o museu. Essas pesquisas já vêm acontecendo há muito tempo. e pesquisas também sobre a própria exposição, como é que as posições são montadas, quais são as concepções que estão por trás das exposições. Então, a gente tem, vamos dizer assim, num campo de educação e cultura maior, uma série de tipologias, de formas, de temas, de pesquisas sendo pesquisados nos museus. Especificamente com relação à educação e mais especificamente ainda com relação ao ensino de ciências, os temas que são, em geral, pesquisados nos museus são muito próximos aos temas que são pesquisados no campo do ensino de ciências. Então, a gente tem, como eu disse, aprendizagem, mas também a gente tem ensino, então, como é que são os processos de ensino dentro desses espaços, a questão dos materiais educativos e análise de materiais educativos, a questão da relação entre museu e escola, por exemplo, a questão da formação dos professores que visitam os museus, a questão toda dos mediadores dentro dos museus, e aí pesquisas sobre mediadores e sobre formação de mediadores também vão acontecer, pesquisas mais relacionadas a como determinados conceitos biológicos, científicos, são apresentados nos museus, os prós, os contras, pesquisas também mais do ponto de vista mais sociológico, que também vão ter, vamos dizer assim, um paralelo com o campo da educação, acho que, na França, o próprio Pierre Bourdieu, que é um autor muito utilizado na educação, ele também começa a fazer, ele tem pesquisas, várias pesquisas voltadas para a área de cultura e em museus, exatamente mostrando como os museus são espaços de exclusão, não é esse termo que ele usa, óbvio, mas mostrando como os museus, assim como as escolas, que é o que ele vai defender na época, nos trabalhos dele, eles são os lugares de manutenção de determinados grupos no poder, e a questão da manutenção do status quo, das relações de poder na sociedade, e essas pesquisas começam a acontecer também dentro dos museus, dentro da educação em museus e dentro do ensino de ciências em museus. Então, assim, a gente tem pesquisas, você pode fazer um paralelo entre os temas de pesquisas na área de educação e os temas de pesquisa na área de museus, que a gente vai encontrar uma série de temas muito semelhantes acontecendo. Eu estou falando assim, do ponto de vista das pesquisas de ensino de ciências dentro dos museus, de educação em ciências nos museus, porque aí ela vai começar depois da própria área de ensino de ciências, então ela sofre influência dos temas da educação em ciência. Quando a gente vai para os congressos de educação em ciências nacionais e internacionais, quando a gente vai para os temas de educação não formal, divulgação científica e educação em museus, a gente vê que muitas das coisas que estão sendo pesquisadas na área de ensino de ciências começam a ser pesquisadas nessas áreas também, que já estão há muito tempo sendo pesquisadas. Agora, sem dúvida, você falou do público, então eu vou chamar a atenção para as pesquisas de público, elas são as pesquisas, vamos dizer assim, são pesquisas muito valorizadas, porque elas podem dar essa dimensão do que é a experiência do principal ator nesse processo aí. de, em última instância, hoje os museus se organizam, as exposições se organizam para promover uma experiência seja cognitiva, seja afetiva, seja estética no público. Então, a preocupação com o público passou a ser um elemento central em todos os museus de todos os campos, não só nos museus de ciências, nos museus de arte, nos museus de história. Então, essa questão das pesquisas sobre a experiência do público, não só o que ele aprende, mas quais são as demandas, o que ele quer ver no museu. Inclusive, hoje em dia, muitas pesquisas de participação do público mesmo, querendo projetos em que o público participa de montagem de exposições ou participa das pesquisas. E essas pesquisas, eu acho que elas são fundamentais, porque elas também vão dando subsídios para quem está produzindo, na verdade, quem está atuando nesse campo, sejam os educadores dentro dos museus, sejam os mediadores, e, obviamente, melhorando a qualidade do atendimento do público nesses espaços, pensando maneiras diferentes de atuar. Eu falei aí que nos anos 90 e 2000 a gente teve um grande crescimento das pesquisas, porque também teve um grande crescimento de museus no mundo inteiro. É um investimento muito grande de órgãos internacionais, de Unesco a empresas privadas. Então, passou a ser um mercado. O museu passou a ser um mercado, claramente. É uma indústria. Tem um autor que fala, é uma indústria cultural ligada a museus, centros de ciências e divulgação científica. O Faiar, ele vai falar dessa indústria cultural. E isso fez com que esses espaços fossem muito valorizados nesse período que eu estou falando, no mundo inteiro e também no país, no Brasil. A gente tem, na verdade, vários momentos ao longo da história dos anos, do século XX e século XXI, principalmente, século XIX e XXI, que os museus no Brasil estão desde o século XIX, de momentos de criação de museus, de momentos mais parados, de novas criações. A gente tem esses picos, vamos dizer assim, mas a gente teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000 um outro pico bem interessante já nessas linhas dos museus interativos, dos museus mais preocupados com o público e tudo mais. E isso foi feito também porque houve um investimento em termos de política pública e também de fundações privadas, principalmente a Fundação Vita naquele momento, que houve um investimento muito grande com parceria no governo, depois ela saiu e o governo continuou investindo. na criação dos museus e não só na criação de museus e outras ações de divulgação científica, mas também de editais voltados para a pesquisa nessas áreas de divulgação e de educação, comunicação, ligadas a essas áreas. No início dos anos 2000, a gente vai ter um marco importante que foi a criação dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, na época era Ministério de Ciência e Tecnologia ainda, de um departamento de difusão, dentro de uma secretaria que era uma secretaria de inclusão. Ou seja, havia um espaço dentro do Ministério voltado para a divulgação científica com dotação de verba para investimento nessa área, seja por meio de editais ou de demandas ou de propostas ou de propostas da própria equipe do governo ou de demandas da sociedade. Então, isso foi muito importante para dar continuidade a esse boom que estou falando, que é não só da criação de museus, mas do desenvolvimento de pesquisas via investimento, editais, dinheiro voltado para pesquisa e para criação de museus. O que a gente viu ao longo do tempo é que isso teve um crescimento grande ao longo dos primeiros anos do ano 2000. E a gente vê isso nos últimos anos, de 2016, especialmente para cá, e isso tomou uma outra forma, seja em parte pela crise econômica, seja em parte pelas novas orientações políticas que os governos e também toda a questão da mudança de governo que aconteceu e você, que se, no caso da ciência em particular, você tem um impacto direto na mudança do ministério, primeiro o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, logo depois a junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação. E esse departamento passou a não existir mais, ele virou um... A secretaria, na verdade, deixou de existir e essa, vamos dizer assim, essa iniciativa voltada à divulgação científica, ela ainda existe dentro do Ministério, mas ela está em um local com menos prestígio e não tem dinheiro em dotação e tal. Então, algumas ações continuam, as semanas de Ciência e Tecnologia continuam, por exemplo, mas, assim, foram diminuídos os editais e, atualmente, na verdade, isso passou a ser até uma reivindicação de segunda ordem na medida que a própria ciência passou a não receber mais verba. A gente está vivendo, acho que não preciso falar o que a gente está vivendo hoje em termos de ciência no país. Ou o que a gente não está. É, exatamente. E, obviamente, isso afetou muito todas as iniciativas que se tinham no país ligadas à divulgação científica, tanto a nível federal quanto a nível dos estados. A nível dos estados, também por influência política, mas também pela questão econômica que a gente está vivendo. Então, a gente hoje vive um dos piores momentos, para tudo, inclusive para a divulgação científica e para a ciência de uma maneira geral. E eu queria, talvez, acabar dizendo, não sei, que se a gente for pensar da importância da divulgação científica para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de não só pouco investimento ou corte de investimento na ciência, mas também de um crescimento de uma não valorização, de uma não importância da ciência como um conhecimento relevante, um conhecimento em que a gente deve ponderar, contar para tomar decisões sobre a nossa vida. Enfim, acho que a gente sempre tem que pensar que a ciência é uma maneira de olhar o mundo que nos rodeia e que existem outras maneiras de olhar, mas ela tem uma maneira particular que nos dá, pela forma dela acontecer, ela nos dá a possibilidade de fazer previsões, ela não é uma verdade, mas ela nos dá a possibilidade de olhar para o mundo e melhorar em alguma medida a nossa qualidade de vida. E eu acho que a gente, se a gente for pensar que esse papel da ciência está sendo questionado agora, eu acho que mais do que nunca a divulgação científica também passa a ser um elemento fundamental. Uma coisa que foi acontecendo nos últimos anos, antes de a gente ter esse rompimento, foi uma preocupação muito grande do CNPq, por exemplo, de que os financiamentos para a pesquisa básica tivessem uma preocupação com a questão da divulgação científica. Esse é um tema polêmico, se toda pesquisa tem que fazer divulgação estruturada, organizada, e quem é que vai fazer, se é o pesquisador ou não é, tem toda uma discussão sobre isso, mas o fato é que, por exemplo, na nossa área, o departamento do CNPq, que é voltado, por exemplo, às pesquisas no campo da biodiversidade e da área de saúde, que é onde a gente, em geral, as pesquisas do campo da biologia se encaixam, todas as editais, as chamadas mais recentes, elas tinham uma preocupação de que o conhecimento produzido fosse um conhecimento, houvesse algum tipo de ação de educação ou de divulgação associada a esse conhecimento produzido. Então, a gente tinha dentro do governo uma proposta clara que fossem feitos caminhos de que o conhecimento chegasse na sociedade. Agora, nesse momento que não tem dinheiro nem para a própria ciência, a gente acha que vai ser difícil ter para a própria divulgação. E uma coisa interessante nessas pesquisas, eu pude acompanhar a avaliação de alguns dos projetos que ganharam esses editais. Muitas vezes, os pesquisadores das áreas, principalmente das áreas ligadas à biodiversidade, na hora de fazer as ações educativas, eles fazem parceria com os museus, porque eles já sabem que são instituições que, tradicionalmente, sabem fazer ações de educação e divulgação. Então, na hora de procurar como é que a gente vai colocar, como é que a gente vai divulgar esse conhecimento, às vezes, os pesquisadores já eram mesmo de museus, porque já faziam pesquisas nesses museus e aproveitavam o próprio museu para fazer essa divulgação. Então, eu acho que os museus têm um papel fundamental na própria ideia da importância da ciência na sociedade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não defender a ciência e esquecer da divulgação científica. Eu acho que essas duas brigas elas têm que andar sempre muito juntinhas para não ficar uma coisa separada da outra na hora das reivindicações. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que pensar. Então, eu acho que com essa fala a gente encerra o episódio. Obrigado, professora, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Então, vai ter mais. Se agradeceu é porque gostou. Então, agradecer à professora, agradecer ao IB pela estrutura e acho que é isso. Se você gostou, a gente não falou no começo, a gente está botando agora no final. Se você gostou, tem as nossas informações de contato no site no alociencia.com.br tem lá, você pode mandar um zap, pode mandar um e-mail com sugestões, críticas e a gente vai ler. E aí vai responder. Vai responder. Então, entra lá no Alô Ciência e ouve os nossos episódios passados e é isso aí. Então, é isso. Muito obrigado. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti